Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Nós gastámos as mãos, tanto as apertámos, já não há palavras, fui do tanto a escalarmos. Há uma canção que não te canta, versos pura e marcoes que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me levou roubou-me, mas de ti, não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, receiar palavras, amar ou sofrer. Ocultar sentidos, fingir que não há, há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te canta, versos pura e marcoes que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me levou roubou-me, mas de ti, não sabe nada. Sei que um dia, saberás, que a vida a escada, quem tu me levou roubou-me. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me levou, mas de ti, não sabe nada. Quem nos pôs assim, a vida a escada, quem tu me levou, mas de ti, não sabe nada. Quem me levou, mas de ti, não sabe nada. Quem me levou, mas de ti, não sabe nada. Obrigado.